Gacha Lega Mir MQ Tem O O O O O que você faz? O que você faz? A mergulha, a espécie de arroz A mergulha, a espécie de arroz A mergulha, a espécie de arroz Eu vou te acarar para você, o que é que você não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Se eu me encher, não me encher, não me encher. Amém. Só foi que eu estou Ah, ah, ah 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 Se lir, 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 o que nunca se morra Quando os seus filhos lirão, todos os seus filhos lirão Obrigada. Obrigada.